E as informações que nós temos, leva a crer que o lote 2, ele não será duplicado, compreende, entre Belo Oriente e Jaguaraçu, que é essa região aqui, então é o lote 2. A gente gostaria se fosse duplicado, mas o projeto compreende. Olá, povo feliz, tudo bem com vocês? Estamos aqui no trevo de Jaguaraçu, BR381. Vou mostrar para vocês a situação nesse dia de hoje, sábado 4 de novembro de 2023. Agora são 12 horas e 50 minutos. E este vídeo, pessoal, muitos de vocês estarão vendo, assistindo, hoje ainda. Você que está retornando para casa e está na dúvida se, nesse ponto, está liberado ou não, se está tendo pareciga ou não. Então, este vídeo mostrando para vocês a situação, neste exato momento, igual disse para vocês. 12 horas e 50 minutos no sábado, tá? Isso vai tranquilizar você que está vendo o vídeo hoje ainda nesse sábado, você que resolveu retornar para casa no domingo, então dia 5, né? Então é para tranquilizar e para que você não fique naquela condição. Então, ô meu Deus, será que vai estar com pareciga? Como que vai estar neste momento, quando estiver passando lá? Então, pessoal, eu tenho um vídeo que já mostrei já, no mesmo nível, em que apresentamos o serviço que foi feito aqui neste local, na cabeceira da ponte sobre o Ribeirão, Onça Grande. Então, o exército fez esse trabalho, um paliativo, evidentemente, porque no dia 12, não sei se você passou por aqui, foi um grande transtorno. Muitos tiveram que buscar rotas alternativas, então nós pudemos acompanhar de perto todo o desgaste, né? Então, aí está o paliativo feito pelo exército, é o 2º Batalhão Ferroviário de Araguari, destacamento de aço. Essa equipe, eles estão aqui já há mais de 18 meses fazendo trabalhos específicos aqui nesse trecho da BR-381. Aí está o Ribeirão, Onça Grande, aí está. Então, é um vídeo curto, pessoal, porque como é difícil você estar viajando e carregar essa dúvida, né? Se você tem condições ou não, se você vai ficar parado, é muito desgastante toda essa questão. Então, aqui para essa direção, para Belo Horizonte e o trânsito agora tranquilo. Deixa eu fazer um giro novamente aqui, que eu quero mostrar para vocês a situação, igual eu disse, sábado, né? Começou a cair uns pinguinhos agora, mas não acredito, e também o serviço de metrologia, ele não fala de chuvas intensas para essa região, está vendo? O céu parte azul, nuvens. Olha só, tranquilo, né? 4 de novembro, 12 horas e 55 minutos. Vocês estarão vendo esse vídeo hoje ainda, considerando a data, né, pessoal? Eu quero saudar alguns inscritos. Nós temos um amigo, é arroba página, arroba Lange, é da Indonésia, parece, esse inscrito. Estou abraçando o Alcídio José. Também a página, Drone Horizonte, muito obrigado aí, uma visão mais ampla, tá? Drone Horizonte, o Renato Rezende Drones, Marcelo Lucas, o Odaí de Ribeirão Preto em São Paulo. Também a página, pescaria todo o tempo, o José Viver e Louvô, também uma página, tá? O José Viver e Louvô e o Douglas Portugal. A todos vocês, muitíssimo obrigado por estar sempre prestigiando a nossa página. Deixa eu mostrar para vocês onde aconteceu o acidente também no dia 2, que contribuiu, dia 2 agora de novembro, né? Que contribuiu para toda a dor de cabeça que muitos de vocês tiveram na viagem do dia 2. Então, igual eu disse, né, foram buscadas rotas alternativas, por exemplo, teve as pessoas que arriscaram passar paralelo à linha da Vale, que está do outro lado ali, olha. E o que aconteceu? Dois veículos de grande porte, não conseguiu dar continuidade na viagem, mas não teve como fazer a manobra e, infelizmente, todos ficaram parados por causa deste problema. O acidente, nossa, uma mosca atrapalhando. A verdade é uma abelha. Então, pessoal, o acidente aconteceu, né, o tombamento de uma carreta tanque colidiu em um cavalo, aí foi nesse ponto e ficou também parado. Já estava funcionando o sistema pareciga sobre a ponte Ribeirão do Ribeirão Onça Grande, né? É isso mesmo, Ribeirão da Onça Grande. E complicou tudo isso aqui. Nós temos o vídeo, né, nós fizemos registro também, e você, caso queira ver a situação no dia 2 de novembro, você também pode recorrer à nossa página. Então, este é o cenário. Agora já são, deixa eu ver aqui, 12 horas e 56 minutos, 4 de novembro. Espero que você faça um bom retorno para a sua casa. Ficaram saudades, né, pessoal, por onde vocês passaram. E é o seguinte, não preocupa, não. A BR-381, dia 24, acontece o leilão. E será, pessoal, que aparecerá algum interessado em assumir esse abacaxi? É, é abacaxi. Uma nota oficial também informa que o pedágio será entre 11 e 14 reais. Em Iapim, para que vocês tenham ideia, um trecho simples da BR-116, pista simples mão dupla, aí a carretona passando aí, olha, o trecho simples mão dupla, pista simples mão dupla, o pedágio é 12 reais e 20 centavos. Apesar de que, pessoal, onde nós estamos aqui, olha, onde está a ponte sobre o Ribeirão Onça Grande, aqui não é o lote 3, aqui já é o lote 2. E as informações que nós temos, leva a crer que o lote 2, ele não será duplicado. compreende entre Belo Oriente e Jaguaraçu, que é essa região aqui, tá? Então é o lote 2. A gente gostaria que fosse duplicado, mas o projeto contempla, né, 138 quilômetros de faixas adicionais. Então eu acho que é o que vão fazer aqui, evidentemente. Olha, eu vou explorar, tá, pessoal? Eu acredito que esse imóvel aí será indenizado, o dono proprietário desse imóvel, é especulação. Eu não sei nada não, tá? Assim, aqui também eu acredito que os proprietários serão indenizados, porque evidentemente haverá necessidade da construção de uma ponte mais larga, não é isso? Então tá bom, se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva em nossa página, faça o seu comentário. Eu acredito que hoje ainda você estará vendo esse vídeo, mas nós já fizemos também um vídeo bem curtinho no mesmo nível, mostrando este local, tá ok? Um forte abraço a todos, e no mais, um futebol! 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 Obrigado.